Olá, amigos! Eu sou a Doutora Mel e meu dever é cuidar da saúde dos meus pacientes. Príncipe mais! Um mundo de imaginação! Ser médica é colocar em prática o amor ao próximo. Nada me deixa mais satisfeita do que curar as pessoas. Deve ser uma paciente. Pode entrar! Oi, eu sou a Mel. Nossa! Temos o mesmo nome! Nossa! Eu estou muito mal. Me diga, Melzinha. O que você sente? Minha garganta dói muito e meu nariz está todo entupido. Não paro de espirrar. Eu estou tão desanimada. É normal. Nada nos anima quando estamos doentes. Mas não se preocupe. Acho que já sei o que você tem. De qualquer jeito, vou confirmar com os meus instrumentos de médica. Como eu suspeitava. Você está gripada. Ótimo, doutora. E como eu posso ficar bem? Tomando remédios e ficando de repouso. Seu corpo precisa de descanso para se defender da gripe. E os remédios farão com que isso seja ainda mais rápido. Pode deixar. Volte em três dias para eu poder ver como você está. Tchau! Oi, doutora Mel. Tudo bem? Tudo sim. E com você? Não podia estar melhor. Desde que tomei os remédios e fiquei de repouso, sou outra pessoa. E a gripe já se foi. Que maravilha! Fico tão contente que você está bem. O que eu posso fazer para evitar futuras gripes, doutora Mel? Bom, você pode se alimentar bem e incluir várias frutas no cardápio. Laranja é uma ótima opção. Hum, suco de laranja é tão gostoso. Fazer exercícios também é essencial. Eu gosto muito de andar de bicicleta. Esse é um exercício que fortalece o corpo e a mente. Faça sempre que puder. Adorei as dicas, doutora. Muito obrigada. Tchau! Não há de quê, Mel. Esse é o meu trabalho. Tchau! Brinque mais! Nas lojas americanas!